ALELUIA! 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 Piratas, mecanoides, dragões, demônios, feras. Pera, o que não tem aqui? Não tem murlocs? Não tem murlocs. Aqui temos o narrador dessa incrível competição de hoje. O que você achou da primeira edição da Copa 3D de BG? Bem boa. Tenho vontade de narrar mais. Mano, o Leandro Leal pediu pra desenhar o símbolo do Hunter x Hunter, mas eu não lembrava. Qual a sua estratégia dessa vez? Eu acho que não era isso. Deixa eu ver aqui. Hunter x Hunter. Por que x isso faz sentido? É um HXH, mano. Eu sou muito bom. Ah, eu sou um animal. Eu sou muito pose. Ah, meu Deus do céu. E pior que ele ainda falou assim, tipo, Hunter... Ele escreveu ainda. HXH. Boa luta pra você, colega. Caralho. Galera, eu tô... Tô sequelado de ontem ainda. Desculpa. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Shunter, shunter, shunter. Acabaram as narrações? Acabou. Deixa eu... Editar a game. 9k subindo sempre. Mano, o... Putz, velho. O... Ele não tá fazendo campeonato, velho. Hum... Será que eu fecho a live? A batalha tá realmente engraçada. Caralho, brother. Que mesa cabulosa. E aí, testei. E aí? Só queria dizer que me diverti muito nesse campeonato. Tá, hora. Mesmo não tendo ganhado, foi muito foda jogar com a comunidade foda que você criou. Nossa, criamos, Rosaneiro. Nossa. Alex é o maior bait da minha vida. Podia ter pegado tijolinho. Nossa, Grêmio. Aí se comeu boa. Pior que Alex é boa, velho. Estatisticamente. Mas é muito Yolo, velho. É muito Yolo. Eu ganhei na minha roleta. Bran, Debran. Você ganhou um duelo comigo, se quiser um duelo. Ah, vou conseguir ganhar. Empatar contra o lixo e o rei é ótimo. Nossa, eu ganhei. Comunista. Seus lacaios realmente carregaram o pianto. O campeonato vai pro canal ou vai? Sai meia noite, The Boys? É top 4. Bom, top 4 é semifinal. Top 4 pra mim é semifinal. Ó, ganhamos. Entre no Discord para você que curtiu a competição e deseja participar. Além de torneios, veja os clipes do Gold Gamera como meu pinto não soube mais. Memes e jogos cooperativos com toda a Rosângela. Venha. Entre. Venha. Entre. Esse é um rolo bem ruim. Então aqui eu acho que eu vou usar o poder herói que trocar por alguma coisa melhor. Venha. Entre. Vem pra caixa você também. Vem. Já tá na final lá? Deixa eu ver lá como é que tá, velho. Tá 0x0. Eu quero terminar essa partida jogando de toque, velho. Não sei o que eu faço. Eu posso? Bom, deixa eu pensar. Acho que eu vou postar o panda aqui. Bobagem, opa. Posso achar uma trinca boa aqui. Isso é interessante, viu? Eu pego isso. Caralho. Tô lock nisso, né? Falta que daí não tem espaço pra colocar esse próximo turn. Isso é melhor nesse turno. Isso é melhor nesse turno. É mesmo. Acho que não. Isso aqui tá bom. Uma boa escolha. Acho que eu vou dar lock mesmo. Isso aqui mesmo. Passa o turno, opa. Pega isso. Eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou raidar vocês pra lá. E aí quando terminar lá, eu volto aqui pra esse turno. Pode ser? Aí eu volto. E assisto The Boys? É isso? Peguei já missa e não veio um fogo. Não pode nem usar um herói câncer no countpick RNG troller. Foda. É, pior que eu queria ter visto essa partida pra ver suas decisões. Caralho, tô esmagando o lixo rei de novo. Que lindo. Tô esse tronco. Eu assisto The Boys? Eu vou mandar... Depois dessa partida, eu vou mandar vocês pro Venom. E depois, quando acabar lá, eu ligo a live de novo. Aí eu assisto The Boys. E depois de The Boys, eu vou jogar Hades na madrugada. É isso. Beleza? Corujão? Mano, agora eu não edito meus vídeos, galera. Então, tipo, por enquanto que tô na pandemia e não tenho vida social, velho, Eu posso, mano, ficar madrugada. E meu irmão tá dormindo mais em casa também. Caso da pandemia que ele começou a ficar lá na casa. Então, tipo, nada tá me impedindo dessa vez pra fazer lives até mais tarde. Agora com o editor, mano. É outros 500. Não, não é, mano. Esse bagulho do Vitor e eu foi foda também. Nós narramos três jogadores diferentes. Eu esperava... Eu realmente esperava que víssemos jogadores perdendo pra gente ter visões de outros jogadores. Mas a gente narrou três jogadores e os três ganharam, velho. What the hell? Verdade. Verdade, cara. O segredo. Tô forte não, velho. Mas só por enquanto. Eu preciso fechar uma trinca. Preciso encontrar bonsôs. Eu achei Rockstelead. É um ótimo jogo, mas não me interessa. Precisa que se eu me forçar a jogar, eu me diverteria. Mas não é o tipo de jogo que eu quero ficar jogando. É tipo... É tipo aquele jogo do Fall Guys, né, velho. Joguinho do Fall Guys lá. Esse outro tampou tudo, velho. Bom hit. Minha mensagem de sub não saiu. Então toma. Quem é a TESDEI? Para a vizinha, é o Micropênis. Para o Fall Guys, é o rei do PVP. Para o Tis, é o freguês. Para a Lucia, é um de cinco. Para a GM, o melhor narrador. Obrigado pelos cinco meses. Eu te agradeço, cara. Tem que ser Bran, né? Bran é Bran. A Luz está bem interessante. Não. Mas para onde eu vou? Essas são ótimas peças. Eu quero comprar isso, velho. Não é muito bom, entretanto. Mãe? Não. Não. Não é só. Não é só. Não é só. Bora lá. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas beleza. Eu sou de Mac. Mac Bran é meio bosta. Posso Um papo no rank 5 e buscar Casca forte, pelo menos É meio bosta ainda Mas vale uma presa luz Você não viu o campeonato agora? Presa luz, só tem duas criaturas Bufando, velho Ela seria melhor agora, mas ela não dá direcionamento Pra mim Presa luz você troca pra o que? Eu já tô entrando Um late game já Não acho que é certo não Talvez não é quase essa porra Vamos lá, bomba Não tem mais tempo Tranquilo Valeu, Rormayam pelo sumi Seus lacaios realmente carregaram o tênis Testei Testei Meus parabéns por todo o engajamento que você proporciona na sua comunidade E, principalmente, na comunidade do HS em geral Sinto que a comunidade tem se unido Também tem sentido isso, cara Eu tô feliz com isso Mas você tem que agradecer meus moderadores, honestamente Que, tipo Eu faço as coisas Peraí, deixa eu pensar um pouco Eu preciso pensar entre Malguns e Zap agora Estou precisando dragões Acho que eu vou de Malguns É triste passar um rank 6 assim, né? Malguns simplesmente é melhor Pra fazer uma mesa monstra agora É tipo Eu busco os... Ah, como é que eu falo? Eu faço algumas coisas acontecerem Mas, ao mesmo tempo Quem faz as coisas acontecerem mesmo Pelo menos por minha comunidade Tem sido meus moderadores Eu só busco o direcionamento, sabe? Busco as pessoas pra fazer essas coisas acontecerem Ah, e eu tenho feito Tentado buscar engajamentos Mais por fora na comunidade em si Ah, sem ser na minha comunidade Quem faz as coisas acontecerem na minha comunidade É meus moderadores Quem faz fora da minha comunidade Tentar unir as outras comunidades Tem sido eu Eu tenho tentado fazer isso o melhor que eu posso Mas... É foda Eu poderia estar fazendo sempre melhor Sempre penso que eu posso estar fazendo melhor Mas... É bastante trabalho Eu queria estar fazendo mais... Mais vezes o... O... O donos do card Mas é foda Complicado É porque é difícil ter um tema da hora Pra ficar falando sobre Esse cara tá muito grande Meu Deus do céu Ai, foda Já não ganho mais Disso aqui, praticamente A não ser que eu pegue os amalgumas O que é possível? Já tô roletando pra por rank 6 Quase Mas se eu tô no quase agora Eu vou botar no nunca mais pra frente Bom, por enquanto Ela não tem muita composição Isso é bom, né? Oi Podia ter pegado aquele outro Malganis Espera, apareceu o Malganis? Tô viajando Tô viajando Não lembro que apareceu Mas se era o Malganis Eu devia ter pego Melhor recrutar enquanto pode Uau Eu sou demônios agora? Esquisito Isso não é tão bom assim, né? Você está construindo um baita exército A gente não vai descobrir Mas o cliente é satisfeito Tô perdendo o direcionamento Tô perdendo o direcionamento praticamente Mas Dois roletagens de rank 6 Eu não encontrei nada, velho Eu tipo Se eu tivesse encontrado um Caligus Na primeira roletagem Eu já poderia ter mudado pra dragões, velho Buscar dragões, pelo menos Mas agora já é muito tarde E aí eu me fodo Porque eu não tenho muito direcionamento aqui O que eu tô buscando agora é a Malgodonte Só Mais nada Caligus já fica meio lento, eu acho Nossa, eu posso perder isso ainda Dragão deve estar gigante Meu Deus Uau 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 Nossa Primeiro cara morrendo Isso é excitador, velho Nossa, morreu 4 de repente Para os donos do card O que acha de fazer uma rodada de comentários Após as G e Mês Jesus Eu tô brincando com meus sentimentos É, não sei Eu acho que eu caí numa trollagem aqui Eu acho que isso não foi certo, mano Eu tô pensando no direcionamento pro late game Mas isso aqui é muito fraco Nessa altura do campeonato Onde é que eu tô pegando isso Ô louco Toju valeu pelos 4 presentes aí, mano Já está ali, mano Estão sendo muito generosos esses dias, velho O que tem acontecido? Muito obrigado Uau Esse cara tá pegando fogo Esse cara é um herói Nossa, eu esqueci que eu tô enfrentando nefarion, velho Nossa, eu nem lembro de uma vez que eu vi ter um nefarion, eu acho, velho Eu não te dei conta Eu cometi me explain no posicionamento Um explain bravo, meu Nossa, eu vou tomar muito dano Esqueci que o nefarion existe, foi, velho Esqueci mesmo Se eu enfrentar o muro, talvez eu tenha A Copa 3D, já que você é um intermediário entre as comunidades Você poderia sugerir um campeonato interchat Onde os tremeiros escolhem os melhores jogadores de cada chat Para representá-los num campeonato O saco de Cuba Uhul E um combo Se já vem Nós mais uma攻 manera Você vai dar o suficiente Então é um combo Um combo É muitoyo É muito bom Obrigado 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 Install Curtiu Orientando 35 polish star ną star análise Tem um venda aqui, a gente devia ter isso Menos um acaio, mais um de ouro Travas de segurança despegadas Servo mecanismos ceifadores Mais um cliente satisfeito Somos um zanquia desatado Hein? Vamo ver sem sobreviver a ela Pelo menos Acho que da pra sobreviver a isso O pior ceifador possível Vem A gente morreu antes Mas não é pra isso aqui Não 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 Não, Hydra Ah, meu Deus do céu Ok, Hydra Boa Tô vivão Aí ela vai lá e mata o Nefarian Easy Agora vai enfrentar o morto O seu trabalho é sensacional Meus parabéns Nós sempre mandamos umas mensagens te zoando Mas todos nós temos um respeito e admiração gigantesco por você e toda sua equipe E não Eu não vou dizer valeu Debreze Você é foda Atesdei Eu nem tava esperando já Tomei tanto do Debreze Mas Nem esperava isso E aí O que que eu faço aqui Mano Eu vou atacar o louco aqui Foda-se Obrigado, gente Eu não sei o que tá acontecendo Mas obrigado Eles gostaram mesmo do campeonato O que que houve? Você está construindo um baita exército Ah Pera, eu tenho feita na... Pera, what? Eu tenho feita na Janice What? Desiste? Seu cu Ah Ok Uh Vamos lá Vamos lá, ganhava, ganhava, ganhava Posicionamento God Gamer Nossa, belo hit já Belo hit, belo hit Batei aqui Ok Tudo bem Tá safe Ok Valeu Boom Easy Clap Qual é a minha chance? 0% 33% de sobreviver Eu quero bugar esse jogo Hashtag 2 5 7 Eu morri Ué? Mas como? Ah Ah Noooo Tudo bem Uma boa corrida Transcrição e Legendas Pedro Negri